Uma briga em família terminou em disparo acidental de arma num pesqueiro em Cravinhos. O tiro saiu de uma espingarda de um ex-policial militar que acabou morrendo. O caso foi registrado como ato infracional. Os fatos ocorreram no pesqueiro no quilômetro 21, na rodovia Antônio Machado de Santana, onde o ex-policial militar José Geraldo Neres Ribeiro, de 48 anos, morava com a família. Lá é um pesqueiro que fica no município de Cravinhos e estava com a esposa e os filhos. E a esposa informou que foi disparo acidental. A esposa também chegou a ser ferida? Não. Ela não foi atingida pelo disparo. A vítima foi socorrida por uma viatura da polícia militar e levada ao Hospital das Clínicas Unidade e Emergência. Até o momento ele está sendo socorritão tentando a reanimação, não sabe informar certinho se vai sobreviver ou não. O impedimento foi aonde? Foi no tórax. Um disparo. O ex-policial militar não restou os ferimentos. A arma que disparou acidentalmente durante a discussão com a família foi apreendida. O boletim de ocorrência foi elaborado como ato infracional de homicídio culposo e será esclarecido pela polícia judiciária. Ela vai prestar maiores esclarecimentos na central de polícia judiciária. A viatura está lá preservando o local e o armamento foi uma espingarda calibre 32. Luiz Fernando Luff, de Cravinhos, para o Jornal da Clube.